Música Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como é que você te chama? Afonso Rodrigues. Afonso Rodrigues. O meu nome artístico é o Echoman. Tenho 31 anos e venho do Artipélago da Madeira. E o meu talento é imitações com a voz. Eu descobri que tinha este talento quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fiquei preso dentro de um poço, sem água. E eu chamava pela minha mãe e meu pai. E foi aí que eu tive a ideia de fazer o eco. E eu enchei engraçado. Aí me foi a fome e a saída e enchei a engraçado. Profissão. Sou um agredor de clientes no restaurante. Explique-me lá isso. Eu trabalho no restaurante na Zona Velha, do Fuchal. E o meu trabalho é angariar clientes. E eu uso todos os meus truques vocais para convencê-los para entrar no restaurante. Boa noite. Aqui está o Manu. O restaurante é bom. Se não gostar, a minha sogra paga, essas coisas assim. Diz que a sogra paga? Sim, sempre. A sogra paga tudo. Não tem sogra, cálculo eu. Por acaso tenho. E eu vivo com ela. E vivos com a sogra. Não diga nada a ela, por favor. Então, amigo Afonso, qual é o seu talento? O meu talento é imitações. É imitadora? Sim. Eu penso que trago algo diferente e novo. Diferente e novo? Sim. É pá, estou ansioso para ouvir isso. Vamos lá, então. Obrigado. A minha expectativa é ter os quatro sim, sem dúvida. Sem dúvida. Boa noite, noite, noite. Minha gente, gente, gente. Como estão? Vocês, este, este, este. Noite, 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 noite. Obrigado, 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 obrigado. Vou mostrar-vos vários tipos de... Cucu, ou a minha, minha... Voz, 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 voz. Isto é o eco, o microfone, o microfone, o microfone. Para o medo, medo, medo. Não tem nada a mal, mal, mal com isto. Micro, 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 micro. Obrigado. Se eu baixar a voz um pouco mais a velocidade, fica o eco da montanha. Assim. Se eu avançar com a voz um pouco mais rápido, é o eco da mola. e põe a minha voz dentro da mola. E eu conto assim. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Obrigado. Ele bem disse que era diferente. Se eu jogar a minha voz, de certa maneira, fica o eco do bom barangue. Pedro, torce, 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 Sua! Manuel, Manuel, Manuel! Obrigado, 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 obrigado! These are all! This is all! Thank you! Thank you! Thank you! They also have a pedal of the guitar inside of them! I don't know if they are going to play! Go, go, go! I like it! You really enjoyed it! At least it's innovative! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Oh, amigo Afonso! Well, what you do is not imitation. It is an eco-human, but it is not to imitate, not it? It is not to be very funny what you do is not to say that it is. Thank you! Now, it is not imitation of anything, you imitate who? fantasizing. What is� sipping you do? Its one's idroid. кровi A mesma coisa, aquilo que você fez é muito engraçado, sem dúvida nenhuma, não é imitação de coisa nenhuma. É uma imitação! Você é uma câmara de reformeração humana, consegue fazer eco e eu acho isso um giro, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Afonso esteve inesperadamente, confesso, imensa piada. Eu já estava aqui, confesso, quando entrou, à espera, pá, isto vai ser um daqueles em que vou ter que carregar no botão vermelho. Às vezes julgamos os livros pela capa erradamente. A sua atuação foi brilhante, os meus parabéns. Muito obrigado, obrigado. Afonso, achei muito engraçado, porque nunca tinha visto ninguém imitar ecos. É um talento que eu desconhecia. Diverti-me imenso, achei imensa piada. Então, Manuel, que volta e vai, muito, muito, muito engraçado. E acho que o público também se divertiu. Obrigada. Muito obrigado. Afonso, tu imitas mais sons. Sim. É bem, agora estou curioso, tu podes fazer um espetáculo e imitar, vai ser uma coisa incrível, não é? Tu podes imitar o Manel a fazer eco. Não sei se isso é boa ideia. Mas, Afonso, é ultra divertido, é surpreendente, ninguém está à espera. Quando as pessoas dizem imitações, tu levas as pessoas para um lado e quando começas as pessoas vão para o outro. Isso é comédia e é isso que nós queremos aqui no Got Talent, é que nos surpreendem. Eu estava aqui a rebolar na cadeira, o público a rebolar, estávamos todos a curtir, estávamos todos contigo, estávamos todos à espera que o eco voltasse, porque houve um que demorou mais tempo. Houve um que demorou mais tempo. Há pessoas que apanham o eco, aquela pessoa ali apanhou o eco. O eco não é seu. Por isso, foi, diga-te, foi das que me surpreendeu mais hoje, em termos de surpresa. Ah, muito obrigado. Foi, meus parabéns. Muito obrigado. 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 Fiquei, 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 fiquei tão feio, tão feio, tão feio. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa. Vais para a madeira agora, agora, agora. Sim, sim, sim. Vou a nada agora, agora, não, 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 não. Daqui a uns dias, não havia, havia, havia. Olha, batemos coisas muito giras este ano. Fogo, estou super, super. Ah, isto promete, isto promete. Promete mesmo, promete. Muitos parabéns, a sério, foi muito engraçado e conseguiste conquistar o público. Muitos parabéns. Obrigado. E o jurado fica mais importante. Veja. Anda por aqui. Quer ver mais vídeos do Got Talent Portugal? É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. Ok, we'll be right back. Obrigado.